Para te esquecer, eu vou-me embora pra longe daqui É melhor pra mim, não quero nunca mais pensar em ti Tenho que fugir dos teus olhos para sempre Não devo insistir em te ver novamente Pra não mais chorar, não quero nunca mais aqui voltar É melhor pensar que foi preciso tudo se acabar Mas o que fazer se eu te quero loucamente? Sem teu amor, tudo é tão diferente Não sei te esquecer, não sei te esquecer Para te esquecer, eu vou-me embora pra longe daqui É melhor pra mim, não quero nunca mais pensar em ti Tenho que fugir dos teus olhos para sempre Não devo insistir em te ver novamente Pra não mais chorar, não quero nunca mais aqui voltar É melhor pensar que foi preciso tudo se acabar Mas o que fazer se eu te quero loucamente? Sem teu amor, tudo é tão diferente Não sei te esquecer, não sei te esquecer Não sei te esquecer, não sei te esquecer